Olá pessoal, tudo bem com vocês? Murilo Ruf posta nas redes sociais uma linda foto do seu filho Léo dormindo e escreve Minha vida Murilo Ruf sempre que está de folga dos seus shows está com o Leozinho brincando, se divertindo, jogando bola e ele gosta sempre de postar nas redes sociais esses momentos de diversão dos dois juntos Música